Música Podemos? Estamos no ar aí deputados, vamos embora. Bom dia, bom dia. Havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Proteção Civil da Assembleia Legislativa. Quero agradecer os meus colegas deputados pela presença e também a todos que estão nos assistindo pela TV ao vivo. Gente, eu quero justificar a ausência aqui dos deputados Emerson Stein e Altair Silva. Sargento Lima também. Obrigado. Então vamos lá. Submeto a discussão e votação das atas das reuniões anteriores já distribuídas aos senhores por esta comissão. Então eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Estão aprovadas as atas da primeira reunião extraordinária e da segunda reunião ordinária da vigésima legislatura. Gente, a gente vai para a ordem do dia desta comissão, que tem na pauta, ainda tudo a ver com relação ao que aconteceu na semana passada em Florianópolis, ali na região do Monte Cristo, que foi o rompimento do reservatório de água da casão, onde dois milhões de litros de água acabaram vazando, causando um prejuízo gigantesco para mais de quatrocentas pessoas. Mais de cem carros foram completamente destruídos e mais de cento e cinquenta residências também. Por isso, a gente está fazendo essa reunião para fazer o convite. O convite e também maiores informações com relação às agências reguladoras. Nós queremos entender a metodologia aplicadas por elas no que diz respeito à fiscalização dos reservatórios, as recomendações e também como demais serviços prestados pela empresa, como a Aresc e outras agências. Por isso que a gente faz o convite, através desta casa, para o presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, o senhor João Grando, o diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a DIR Fácil, e o presidente da Agência Intermunicipal de Regulação de Serviços Públicos, o senhor Jorge Luiz Stolfe. Justamente para participar da reunião de proteção de comissão civil em data a ser marcada, justamente para, como eu já me antecipei. Conhecer. O que faz? O que não faz? O que recomenda? O que não recomenda? Fiscaliza o contrato? Fiscaliza esses reservatórios? E por aí vai. Os senhores devem ter acompanhado que essa empresa, a Gomes e Gomes, que se não me falha a memória é do município de Palmitos, construiu outros dois reservatórios na Grande Florianópolis, na cidade de São José. E a Kazan já esvaziou os reservatórios. Por quê? Porque sente uma desconfiança naquilo ali. Então, dois reservatórios construídos por essa mesma empresa estão inutilizados, até passar por um parecer técnico da Kazan. Que, aliás, a nosso pedido, eles já estão fazendo essa vistoria em outros 1.030 reservatórios de Santa Catarina. 530, se não me falha a memória, de concreto armado. Então, por isso que a gente está fazendo esse convite para esses representantes dessas agências de regulação de serviços públicos de Santa Catarina, para a gente entender mais qual é o papel deles, a postura deles perante a Kazan. em discussão. Não vai falar nada, Fabiano? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Então, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Fica aprovada, então, a vinda dos representantes das agências reguladoras para conversar conosco na Comissão de Proteção Civil, em data a ser marcada. Obrigado à presença de todos e até uma próxima reunião. Um abraço, senhores. Obrigado. Um abraço, senhores. Um abraço, senhores. Tchau, tchau.